FALOU-SE PORTUGUES EM MILÃO Falou-se português em Milão. Durante cinco dias, realizou-se na cidade italiana a feira Host Milano, que contou com a presença de 19 empresas portuguesas. Realizada a cada dois anos, o certame oferece tudo o que é necessário para construir um negócio de sucesso no setor da hotelaria e restauração. Na feira, foi possível encontrar um pouco de tudo, da matéria-prima aos produtos semi-acabados, das máquinas aos equipamentos, do mobiliário à loiça, com um olhar sempre focado nas tendências, tecnologias e inovação. Esta foi a 42ª edição do evento. A Host é a maior feira de equipamentos para a hotelaria e restauração, eu creio que é a maior do mundo, se não a maior, a segunda maior, mas creio que é a maior. E, portanto, é uma presença obrigatória e, portanto, é fundamental. Nós é a terceira vez que cá estamos, até então nunca tínhamos estado, mas é uma feira muito, muito interessante, muito grande, com muita gente, com um potencial fortíssimo. Nós sempre participamos em feiras, naturalmente é um mostruário dos nossos produtos, o que melhor fazemos na Tensei e, naturalmente, também é uma forma de contacto com os nossos clientes que nos procuram nestes momentos para negociar, procurar, conhecer novidades. Portanto, é sempre uma oportunidade para, efetivamente, mostrar os nossos produtos aos nossos clientes, que estão espalhados um pouco por todo o mundo. Cada vez que estamos a trazer uma sessão de maior, de ano para ano, felizmente tem corrido bem e, na minha opinião, quem não vem é como se não estivesse no mercado. A Luz à Pressa também marcou presença e foi ao encontro de algumas empresas portuguesas. Este ano, no total, foram mais de 150 mil visitantes que passaram pela Fiera Milano e conheceram os 2.700 expositores, números que superou todas as expectativas. Foi uma Fiera Positiva. Nós, como todas as empresas que estão aqui, tivemos dificuldade em decidir se vínhamos ou não, porque a decisão já foi feita há muitos meses atrás e, quando foi feita a decisão, Portugal estava em lockdown. Portanto, ninguém sabia o que ia acontecer. Decidimos vir e ainda bem que decidimos vir. Estão menos expositores, há menos pessoas a visitar, mas quem vai visitar é porque vai, efetivamente, trabalhar e à procura de novas soluções e, nesse aspecto, estamos a ter muito bom feedback também às novas linhas de produtos que estamos a lançar e vamos com uma boa sensação para casa. Foi uma agradável surpresa. Já o CIRAT tinha sido uma boa surpresa. Esta é realmente uma feira internacional, contudo, em consequência da pandemia, eles juntaram a OST com a Tutofood, que é uma feira da área de alimentação e que acabou por ter algum impacto porque, habitualmente, nós tínhamos só distribuidores e, neste momento, e nesta feira vieram também clientes finais. O que para nós foi interessante e, portanto, temos um resultado positivo. Agora, daqui por diante, quando se concretizarem os negócios, é que vamos ver se os resultados serão ou não, mas eu acho que sim, que temos muito bons contactos e, com certeza, que vamos ter bons resultados. A cada dois anos, a OST Milano propõe os mais recentes produtos e inovações em termos de equipamentos, matérias-primas e produtos semi-acabados. Aqui, a tecnologia ocupa o centro do palco. A Grécia é uma empresa portuguesa que fabrica apenas produtos com marca e patente próprias. O nosso foco são os grelhadores, grelhadores que permitam um grelhado saudável. O nosso foco é, realmente, a alimentação saudável e um equipamento amigo do ambiente. Este é o nosso propósito. Nós temos mais de 30 anos de mercado. O nosso principal mercado continua a ser o mercado português. Mas, contudo, já temos forte presença em França. É o segundo nosso maior mercado. A Espanha, Brasil, Canadá e onde há um português, há um grelha-silva, como nós costumamos dizer. A Jordão começou a sua atividade na área do setor da refrigeração comercial. E, portanto, entretanto, foi evoluindo. E tornou-se, digamos assim, especializada na exposição e conservação alimentar. E, portanto, nós atuamos em vários setores, vários segmentos, nomeadamente a parte do retalho alimentar e grande distribuição e a parte do canal ORACA. A Tensai é uma empresa que é fabricante OEM e Private Label de equipamentos frio para o uso doméstico e profissional. A Olitrem, e aqui estamos a ver a Marecos, a Olitrem é uma empresa que trabalha em refrigeração. Portanto, somos uma empresa familiar, com mais de 57 anos no mercado, fundada pelo meu avô, neste caso. E, portanto, temos muitos anos já nesta área e trabalhamos em tudo o que é refrigeração. Seja refrigeração para hotéis, para restaurantes, seja para marcas de bebidas, cervejas, refrigerantes. Tudo o que é refrigeração nós conseguimos fazer na nossa fábrica, seja para positivo ou para negativo, para congelação. De Portugal até Milão, seguiram produtos e projetos que se destacam em termos de funcionalidade, tecnologia e sustentabilidade. Sempre com o selo da inovação e criatividade. É um modelo novo, é um modelo que tem 70 de profundidade e é lacado, que também permite um melhor enquadramento nas cozinhas mais modernas e atualmente já há uma grande preocupação na estética das cozinhas industriais. Até há algum tempo atrás interessava só que fosse um equipamento robusto e rentável. Neste momento a estética da cozinha profissional é também muito importante e nós damos a possibilidade dos clientes escolherem a cor que querem para pôr no seu grelhador. O nosso conceito reside em ter o calor na lateral, a gordura cai dentro da água e portanto não há chama, os fumos são muito mais reduzidos, não carbonizam os alimentos, o que o torna um grelhado sempre mais saudável. Portanto este tem sido o nosso conceito, continuará a ser, embora às vezes as tendências também vão muito para a chama, para o carvão, para tudo mais, mas nós vamos continuar com a nossa persistência porque o objetivo é um ambiente mais saudável, uma alimentação mais saudável e portanto continuamos a acreditar que estamos no bom caminho. A cortiça tem aqui um papel muito importante porque nós temos uma solução em que é um substituto direto do isolamento dos nossos equipamentos em poliuretano. Tudo aquilo que é sobretudo refrigeração, também na parte dos aquecidos, mas sobretudo na parte da refrigeração, nós podemos substituir o poliuretano pela cortiça. A cortiça naturalmente é um produto muito mais sustentado, tem um processo de fabrico que não tem nada a ver com o poliuretano e tem um processo de destruição que também não tem nada a ver. Portanto acaba por ser um componente muito mais sustentável para o meio ambiente e portanto é uma das coisas que a Jordão tem e que no fundo é única neste momento no mundo. Terminou a Oste Milano e Portugal destacou-se pela qualidade da sua oferta. A cortiça naturalmente é um produto muito mais sustentável para o meio ambiente e portanto é uma das coisas que a gente tem.